Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Karen Rodrigues e Wagner Dorinho. Hoje o babado vai ser forte, porque a gente vai invocar as forças da natureza para ajudar a gente a sair dessa energia de cansaço, até de olho gordo né Dorinho? Opa, nem imaginar aí. Então tá bom, bom, eu selecionei várias orações aqui super indígenas, eu peguei até dos índios lá norte-americanos, várias orações, orações xamânicas, invocações, rezas e cantos, isso é muito forte. Apesar que Gaia, ela tá necessitando de um up aí para que a gente dê um respeito nela, para que a gente possa ajudar Gaia a se regenerar. A gente acaba invadindo o campo dela né, a gente mata as árvores, os animais e tudo isso faz parte do processo da criação. E nós humanos não podemos fazer essa invasão, tem que ter um equilíbrio, então a gente tem que ter um respeito. E o povo indígena, eles já tem essa noção, então eles tem esse respeito. E os deuses deles são todas as forças da natureza, né Dorinho? Isso pessoal. Então a gente vai começar aqui com a oração xamânica, e aí a gente vai fazer a invocação do grande espírito dos quatro cantos do planeta, norte, sul, leste, oeste. E aí depois o Dorinho vem aqui com as coisas dele xamânica. Vou abrir a mesa aqui para vocês. Vambora! Nós somos seres divinos participando da frequência de Gaia, Mãe Terra e Peço Aterramento, trazendo as energias das serras e os nutrientes da Terra para calibrarem todos nós aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Somos firme em nosso propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção, que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amadas legiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se anime o meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e nossa egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live para a abertura desta mesa e ativando a sua mércabe acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crítica que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina, amparo do plano espiritual acturiano, Deus Pai e Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim aí sempre será. Opa, estou com uma galera aqui no Instagram, a Juju, minha amiga, Dora, Angelita, Sansara. Bom, eu não consigo ler porque eu sou cegueta, tá? Vocês me perdoam. Mas um beijo para o pessoal do Instagram, um beijo para o pessoal do YouTube, do Face. Pessoal, compartilhem essa live porque hoje não é o dia que a gente faz a mesa, é toda terça-feira. Então, o pessoal está meio aí, meio que perdidinho. Então, compartilhe, ajude as pessoas a chegarem aqui no programa para a gente ativar a força da natureza. Os antigos indígenas já conheciam disso. Então, quando eles precisavam de colheitas, de curas, eles sempre ancoravam as forças da natureza. E a Umbanda também, né, Dori? Pessoal... Eu vou conversar uma coisa diferente, iniciando realmente uma parte xamânica. Vamos iniciar agora, vou até colocar o óculos, né, que a gente aprende e tem que passar o que o meu mestre Emerson passou para mim, né? Iniciando, repita agora comigo. Ama a Deus. Ama a Deus. Ama a Deus. Esse procedimento. Chama a energia sagrada em um nome de Deus, para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua vida. Faça uma respiração, assim, bem forte. Ama a Deus. Ama a Deus. Ama a Deus. Ama a Deus. três vezes. E assim você receberá a pura luz dos nossos mestres, dos nossos antepassados de Mangáia. Você coloque as suas palmas nas mãos juntas e agradecendo ao Grande Pai por essa noite. 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 Pedindo a Deus. Agradecendo ao Grande Pai. Ao Grande Pai. Deus. 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 E a parte agora da Umbanda, né gente? Pedindo agora licença ao meu caro amigo Sertão das Matas. Ao meu Grande Pai Oxóssi. Pedindo licença a Jurema. Pedindo licença a todos. Porque eu venho aqui, gente. Eu já venho aqui, ó. Vai, no decorrer vai ter muita coisa. Já venho com a Primeiros Socorros aqui. Vem com, vem aqui com o meu, tudo, gente. E eu vou explicar cada uma dessas coisas pra vocês. O significado de cada um. Se der tempo, porque hoje é correria. E pra iniciar um pouco também essa noite de limpeza. Vamos começar com uma alfazema aqui. Já jogando em cima das coisas assim. Já queima tudo, já, já para. A gente já para o programa e tá tudo certo. Mas pelo menos tá tudo limpo aí dentro da casa de vocês. Muito a paz, com muito amor. Você deixe a sua mão direita sobre o chaca cardíaco. Coloque sua mão esquerda com a palma voltada. A sua terceira visão. Peça ao Grande Pai que nesse momento traga a energia do seu coração. Traga a visão da sua intuição. Pois o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. O verdadeiro surdo é aquele que não quer escutar. O verdadeiro mudo é aquele que não quer falar. Mas o verdadeiro é aquele que no momento exato, ele deixa o sol entrar dentro da casa de vocês. Deixa a lua entrar dentro da casa de vocês. E deixa toda essa linha entrar dentro de vocês. E aproveitando nesse momento, pedindo, a todos que acreditam na espada de Arcanjo Miguel, em todas as espadas reunidas, que entrem dentro da casa de vocês. Graças a Deus. Vamos embora. Vamos fazer a oração agora xamânica com a mesa. Vamos lá? Com a mão no coração. Vamos lá. Gente, essa oração é forte, tá? A gente vai fazer uma oração xamânica e depois a gente vai fazer o grande espírito do norte, do leste, do oeste e do sul. Tá bom? Isso é bem importante para quem é da linha xamânica, para quem é até da linha wicca, da umbanda. Todas essas linhas, elas invocam a natureza para pegar o seu poder máximo. Tá bom? Então vamos lá. Aceito as forças da natureza que guiam os meus caminhos. Expresso a vontade do grande espírito em minha jornada. Revela a pureza da minha alma nas trilhas do meu dia. Me uno a espíritos da floresta e aceito seus sábios conselhos. Acolho a voz dos meus ancestrais e aprendo a ouvir o meu coração. Caminho com a coragem e o supremo minhas provações. Confio na luz e me entrego no amor. Eita! O pessoal tá xamânico hoje. Já nem pediu ferramenta. Já foi diretão aqui. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Arcturiano para que entregue o livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja inscrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Ordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso símbolo divino, abundância e cura. Então agora eu vou fazer assim, eu vou invocar o Espírito do Norte e do Oeste. E aí o Doreen fala e depois eu vou para o Sul e para o Norte, tá bom? Então vamos lá, isso é forte. Ó grande Espírito do Norte, Espírito invisível do ar e dos ventos frescos e gelados. Ó vastos e ilimitado Avó Céu. Teu vivo sopro anima toda a existência. Teu poder é o poder da luz e da força. Poder de ouvir aos sons que vêm da alma, de levar do gordão dos velhos padrões e de trazer a mudança e o desafio. O êxtase do movimento e da dança. Oramos para mim, para que possamos estar alinhado contigo, para que suas forças possam fluir através de nós e se expressar por nós, para o bem deste planeta e todos os seres que nele vivem. Qual ferramenta a gente precisa? Perfeito. Está aqui pedindo para a gente se conectar realmente com Gaia. Nós somos seres de luz, seres divinos. A serviço de Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso, ativo em mim e todos vocês aqui dessa live. O despertar divino para a reconstrução da nova terra. Luz, paz, amor e compaixão. Qual outro ferramenta eu preciso? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando apuriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser humano divino em abundância e o povo. Pessoal, enquanto eu estiver ativando aqui a mesa, eu vou pedir para vocês mentalizarem o planeta Terra, principalmente os países que estão em conflito, em guerra. Então, eu vou pedir pelo Chile, que é o meu país, que está uma confusão terrível. As pessoas lá estão reivindicando as suas coisas políticas, todo mundo tem esse direito. Porém, os oportunistas políticos, os oportunistas estão também fazendo uma bagunça e a coisa está ficando feia para aquele lado. Os outros países também que precisam se entrar em mais comunhão, respeito, pela sua religião, pela sua maneira de pensar. Vamos pedir para todo o planeta Terra, principalmente para esses países que estão precisando de mais luz. Tá bom? Então, agora eu vou para o grande Espírito do Oeste. Vamos lá. Ó, grande Espírito do Oeste, Espírito das grandes águas da chuva, lagos e degelos. Ó, avô oceano, matriz profunda, útero da vida, poder de provar e de sentir, de limpar e de curar. Grande abençoada escuridão da paz. Oramos para que possamos estar alinhados contigo para que suas forças possam fluir através de nós e se expressar por nós, para o bem deste planeta e todos os seres que eles vivem. Que neles vivem. Qual ferramenta a gente precisa? E foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Arcturiano para que entregue no Livro Sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, coordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser humano divino, abundância e cura. Dorinha, antes de você falar qualquer coisa, explica por que o tambor é importante, senão o pessoal vai achar que é só um charme. Gente, o tambor é frequência. Inclusive o tambor, gente, quando você faz, olha, por exemplo, vamos imaginar, agora não, vamos fazer, vamos dizer que você está com a magia. Então, gente, vamos quebrar a magia com o tambor? As magias que estão dentro da sua casa? A energia da frequência do tambor que os índios escutavam e usavam nas suas tendas, eles chamavam o grande espírito. Ó curandeiro, honra Tonapá, os seus mestres aliados, está em prece e meditação. Nos conecta a Anga, o grande mestre brasileiro, e atrair a força dos Espíritos a serviço desse poderoso Espírito. O ideal para você se conectar com a Mãe Gaia é você estourar um bosque, praias, montanhas, mas você pode utilizar também o quarto de sua casa ou o oratório particular que vocês têm. Não existe hora ou dia convenientes. Também não existe altar ou qualquer forma de paramentárias ou apenas qualquer coisa, apenas queime um pouco de ervas aromáticas na forma de incenso ou no braseiro, do jeito que vocês acharem melhor. E automaticamente, para quebrar essas magias dentro da casa de vocês, imagine-se no centro de uma profunda e densa floresta. Sinta uma energia poderosa emanando do solo, das árvores, dos vegetais. Visualize uma grande luz verde, que se envolve completamente, formando um ovo de proteção. E diga, Macunaã, Tonapá, Sumã, Macunaã, Tonapá, Sumã, Macunaã, Tonapá, Sumã, três vezes. E depois você diga, Tonapá, Imagina um velho índio com o corpo todo pintado de branco e segurando o seu cajado. Respire profundamente e diga, Yamavara, Yamavara, Yamavara. Imagina-se uma onça agora urgindo, especialmente a Karen, que é a felina, e aqui tem mais uma outra felina aqui, que é a Fátima Moral, que é aqui também, tem a Kelly aqui também, que como a gente está usando as duas câmeras, tem a Prateia aqui também, gente. Respire profundamente e imagine, Yaboyá, 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 uma grande forte jiboia, que nesse momento ela vai cortando toda a energia negativa, toda a magia, para vocês imaginarem. Você sabe por que o índio, ele anda na floresta com a maraca? Porque esse barulhinho espanta as cobras, espanta as energias negativas. Por que a gente aprende o reiki xamã, ou o índio ele faz com você, na hora que ele está te benzendo? Para tirar a energia dos espíritos ruins, para tirar a energia que não pertence a você. Então a maraca é muito importante, gente. É uma energia assim de pura luz. Depois eu vou explicar para vocês, como que nasceu também, o mensageiro dos sonhos, né? Que muitos falam, mensageiro dos sonhos, pensam muitas coisas, mas ninguém imagina como nasceu essa ideia. Pode voltar, cara. Pode voltar? Então vamos lá. Pessoal, está fraquinha essa live hoje, hein? Não está nem com um quarto do que a gente está acostumado. Vamos compartilhar aí para o pessoal, para chegar no maior número possível de pessoas. Se vocês derem um like, comentarem, vocês vão ajudar também as nossas redes sociais, porque assim o Instagram, o Facebook e o YouTube vão entender que vocês estão gostando. E para quem gosta do assunto, vai chegando aqui nessa live, e a gente quer ver o planeta feliz e alegre. Tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para o grande espírito do oeste e o grande espírito do sul. Então vamos lá. Ó grande espírito do oeste, espírito das grandes águas e da chuva. Ah, não, é que eu já falei. Agora é do sul. Me perdoe. Ó grande espírito do sul, protetor da terra fértil, de todas as coisas verdes que crescem, os nobres árvores e a grama, a vó terra, alma da natureza, grande poder da receptividade, do que nutre e que suporta, poder de crescer e de fazer medrar. As flores do campo, os frutos dos pomares, oramos para que possamos estar alinhado contigo, para que suas forças possam fluir através de nós e se expressar por nós, para o bem deste planeta Terra e de todos os seres que neles vivem. Deixa eu ver se continua aqui. Tá, agora depois é o espírito do leste. Qual outra ferramenta a gente precisa aqui? Paz. Vamos pegar a paz aqui pro pessoal. Vamos trazer paz. Nós somos seres de luz divino, filhas de Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser. Em nome e com a autoridade da presença divina do Eu Sou e pelo poder do fogo sagrado Shekinah, apelo os bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que radiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Então agora é o último que eu confundi, né? Oeste, agora é o leste, o grande espírito do leste. Vamos lá. Pessoal, vamos aí pensar nos lugares que estão precisando de mais luz no planeta Terra. Vamos limpar essa grade planetária. A gente está precisando. Vamos todos juntos para a quinta dimensão. Não vamos ficar aqui presos nessas coisas ruins, tá bom? Vamos lá. Ó grande espírito leste, radiância do sol nascente, espírito dos nossos começos. Ó grande avô fogo, ó grande fogo nuclear do sol, poder da vida, energia, raio vital, poder de ver longe e de imaginar com simplicidade, poder de purificar nossos sentidos, corações e mentes. Oramos para que possamos estar alinhado contigo, para que suas forças possam fluir através de nós e se expressar por nós, para o bem deste planeta Terra e de todos os seres que vivem nele. Qual ferramenta a gente precisa? Ó, os acturianos estão gostando de trabalhar com as forças da natureza. Já foi diretão aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Só vou dar um adendo aqui, Dorinho. A batida do tambor, ela é a mesma do nosso coração. E para a gente entrar no fluxo divino do universo, a gente precisa estar em coerência cardíaca, que é o coração e o cérebro. Assim a gente cria um toros. E esse toros energético, ele começa a melhorar toda a tua frequência vital. Os índios, eles têm uma percepção extrasensorial muito melhor que a nossa, muito mais refinada que a gente que é urbano, né, Dorinho? Então, eles conhecem da natureza. E eles têm todo esse conhecimento espiritual. Por isso que existe o tambor, a flauta andina, né? Tem vários instrumentos indígenas que nos ajudam a nos conectar com o nosso self. Filhos, já vem dessa inteligência divina, né? Pessoal, vocês que veem um cachimbo, por exemplo, vocês olham o cachimbo e não imaginam que aqui vocês têm os quatro elementos. A madeira vem da terra. O fogo que eu acendo é o fogo. A fumaça é o ar, né? E a guspidinha que ele dá, inclusive tem aldeias no Amazonas que o índio benze você, guspindo em você. Você fala que nojento, mas é um ritual dele. É a água para te benzer, né? Automaticamente, quando você acende, na hora... Tem um ritual, né, Dorinho? Você diz que é um ritual. Você vem, ó grande pai, ó grande pai, ó grande pai, ó grande pai. Você senta, acende o seu cachimbo. Benzendo cada um de vocês agora. Óbvio meu. Respire profundamente e diga. Guarachain, Guarachain, Guarachain. É o problema de novo. É Guarachain. Imagine um cão do mato. Nesse momento. Respire profundamente de novo e diga. Sussutinga, Sussutinga. Imagina um gigantesco veado branco. Respire profundamente de novo e diga. Piraim, Piraim, Piraim. Imagine uma grande pirâmide. Uma grande piranha vermelha. Que ela vai limpando e voltando a cabeça para o céu, olhando para o céu. Respire profundamente. Imagine que os tótens que você está invocando nesse momento, eles fundem-se a sua alma. E aí você consegue meditar alguns instantes e sinta a energia invocada e fluindo. Os tótens, para quem não sabe, gente. Alguns falam que são imagens, alguns falam que são algumas coisas. Mas eu, por exemplo, estou com o baralho dos orixás aqui também. Deixei Oxóssi aqui. Depois de Oxóssi, gente, a gente coloca o deus do raio, né? Depois vem, ó. A menina está ali, ó. Aguindo aqui uma energia forte. E aí a gente pega um baralho xamânico, né? É onde mostra o coca. O coca, gente, é um avanço. Que você pega o coca e estende a energia. Eita, lasqueira! Que ele vai passando. Que essa fumaça agora, nesse momento, entra dentro da casa de vocês. Com a energia do grande espírito, com a energia do grande pai. Limpando toda a energia negativa de cada cantinho da sua casa. De cada ralo que está aberto ali. Que ali saem as energias negativas. Entrando nessa fumaça. Mas você sabe por que o coca a fumaça é bom? Porque você dá três bafuridas e você está cumprimentando a irmã que está ali. A outra irmã que está aqui. A outra irmã que está do lado. E pedindo licença, né? Ao grande pai. Para poder entrar dentro da casa de vocês. Porque entrar dentro da casa de vocês não é só assim entrar na tela, não. É pedir licença para quem está dentro da casa de vocês. Essa rotina espiritual que a gente está falando, gente. Ela deve entrar dentro da casa de vocês. E toda a rotina hoje. Que eu falo sobre os indígenas todos. Eles aceitam também. Qualquer religião. Qualquer etnia. Então, todos vocês hoje. Saiba que não tem esse negócio. Porque a pessoa é índia. A pessoa é cigana. A pessoa é hoje mesmo dia da consciência negra. Não existe isso, gente. Todo dia é dia da consciência negra. Todo dia é dia do índio. Todo dia é dia das mulheres. Todo dia é dia dos pais, dos filhos. Todo dia. 111 anos da Umbanda. Todo dia é dia de Umbanda. Todo dia é dia de todos vocês. Todo dia é dia das mulheres. Todo dia é dia de você pedir a Deus. Porque não é o seu anjo de guarda que se afasta de você. E nem Deus que se afasta de você. É você que se afasta de Deus. E não confia que Ele pode melhorar a sua vida. A partir da hora que você começar a acreditar em você. Porque tem muita gente que primeiro acredita nos outros. Não. Os outros não podem mudar seu livre-arbítrio. Eles podem te ajudar. E te mostrar um caminho. E você segue se você quiser. Meu marido não presta. Minha mulher não presta. Meu filho não presta. Qual é o erro? Será que não é seu? Então vamos parar de jogar a culpa em cima dos outros. Né, menina? Não é? Então vamos agora ativar as coisas do sol? Vamos. Vamos lá para a energia do sol. Lógico que se a gente está potencializando as forças da natureza. A gente tem que saudar o sol. Porque sem o sol não tem vida. É ele que traz toda a regeneração celular. É ele que faz as plantas reviverem, viverem. É o sol. O nosso grande sol. Então vamos lá. Lógico que para os indígenas tudo são espíritos. Então é espírito do sol. Vamos lá. O Dorinho está empolgado hoje. Baixou um índio nele. Vamos lá. A música também do Reptio parou. Não tem problema. O pessoal pediu. Ó grande espírito, cuja voz ouço nos ventos e cujo é lento da vida todo o mundo. Ouve-me. Sou pequeno e fraco, sou pequeno e fraco. Necessito de tua força e sabedoria. Deixa-me andar em beleza e faz com que meus olhos possam sempre contemplar o vermelho e a púrpura do pôr do sol. Faz com que minhas mãos respeitem tudo o que fizeste em meus ouvidos e sejam aguçados para ouvir a tua voz. Faz-me sábia e sábio para que eu possa compreender as coisas que existem em meu povo. Deixe-me aprender as lições que escondestes em cada folha, em cada rocha. Busco força, mas para ser maior que meu irmão ou irmãs, mas para lutar contra meu maior inimigo que é eu mesmo. Faz-me sempre pronta e pronto para chegar a ti com as mãos limpas e com os olhos firmes, a fim de que quando a vida apavorar, como se apaga o poente e o meu espírito possa estar contigo sem se envergonhar. Peraí que eu sou cegueta que eu coloco as letras tudo grande. É, só isso. Qual ferramenta a gente precisa? Nossa gente, fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorinha, eu consegui um monte de oração. Olha só. Só mostrar uma coisa para eles. Olha, ela está fazendo tudo isso, pessoal. Quem não assistiu o Rei Arthur? Olha aqui, ó. Era feito aqui, ó. Isso aqui é um campo sagrado. Era um campo sagrado, onde também era usado pelos indígenas. Inclusive aqui, ó. A Kali está enxergando mais do que eu. Depois eu vou falar para ela ler as frases aqui. Que é a sabedoria celta. Que são as sabedorias que vão entrar também dentro da energia de vocês. Ó, eu consegui aqui a oração Lakota. Eu consegui também a oração Inuit. Que são tudo tribos indígenas. E eu também consegui uma aqui dos índios Xeroqui. E tem uma da nossa região aqui do Brasil. Que é muito bom. Mas vamos lá, a oração Lakota. Vamos lá. Então, tem umas palavras meio indígenas aí. Mas a gente vai ter que falar, né? Agora, eu não sei de onde que é os Lakotas. Você sabe? Posso ver aqui. Eu tenho, eu estou com tudo aqui. Tá. Depois a gente vê de onde que são os Lakotas. Então, começa assim. Nas bênçãos do meu espírito, ensina-me a confiar nas coisas, para que eu possa entrar no meu espaço sagrado e amar além do meu medo, para poder caminhar com beleza. A cada passagem do sol glorioso, que assim seja, pois assim é. Eu sou o que eu sou e exerço o poder de minha vontade. Essas orações que eu estou fazendo aqui, elas são traduzidas para o nosso vocabulário, assim que fala, no nosso idioma. Mas eles estão na íntegra da oração deles, tá bom? Qual ferramenta a gente precisa? E foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Opa, o pessoal tá gostando aí no Face. Gostei. E agora é a oração, a primeira voz, que é a prece Inuit. Se vocês souberem de onde que são essas tribos, eu agradeço. Eu tenho tudo aqui, pessoal, mas só que não sei se vai dar tempo, porque eu tenho um outro programa daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Eterno Pai, Criador do Universo, conceda-nos o tempo para refletir sobre esta jornada. Estamos prontos para aceitar os desafios de nossa vida. Oramos por força e orientação. Livra-nos da incerteza. Ajuda-nos a compreender que todos somos Criador à Tua imagem. Todos com potencial para ser que cada um de nós escolher ser. Leva-nos a calma ao reino da paz, onde podemos reconhecer a nossa força que vem de dentro. Abençoa-nos neste dia, enquanto nós continuamos nesta viagem, em um mundo cheio de desafios. Conceda-nos a força e a resistência para o sucesso. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nossos seres de luz divina, abundância e cura. E aí, Dorinho, quer falar alguma coisa? É dos Estados Unidos, o Vagnão está falando aqui, tá? Opa, os dois? Não, da cota eu sei que é dos Estados Unidos. Tinha até aquele carro, né? Da cota. Ó, pessoal, vamos lá. Quanto maior o seu destino, é o preço. Às vezes pensamos que porque a estrada é difícil, o resultado final não vai valer a pena. Nós consideramos a possibilidade de desistirmos e sucubirmos no caminho mais fácil. Mas como esse provérbio nos lembra, nada que valha a pena foi alcançado através da facilidade. E outra coisa, o segundo, da sabedoria indígena também, da parte celta, tá? Sabedoria celta. Cuidado com o que deseja, pois os deuses podem conceder a você. Este diz, nosso pensamento e desejos são mais poderosos do que a maioria das pessoas. Imaginam como pode ser. Nossos desejos e anseios são capazes de manifestarem, especialmente se colocarmos muita energia para eles. Pense no que vai dizer antes de dizer. Isso é verdade. Porque pode acabar obtendo aquilo que você quer. Meu ex-marido, então ele é seu. Eu quero emagrecer. Não, eu quero eliminar. Então, cuidado com o que você fala. A terceira, a resposta branda, désvia ou a raiva. No calor de uma discussão ou quando as duras palavras são faladas, uma voz suave pode acalmar a tempestade. Em vez de combater fogo com fogo, use a água suave de sua serenidade interior. Para falar suavemente, o resultado sempre é melhor. A quarta que eu vou dar para vocês, tá? E aí já volta a Karen. Seus pés vão levá-lo para onde está seu coração. Tudo o que você coloca, energia, os desejos, tem as verdadeiras paixões que tudo o que você coloca, tudo o que você pensa ou possui, vão se tornar disponíveis para você em seu caminho. As coisas realmente que desejamos serão encontradas em vossa vida e junto com elas serão um. Por exemplo, nunca deixe seu sonho para trás, gente. Sempre deve acreditar naquilo que vocês querem. Nosso sonho está aqui, estamos juntos aqui fazendo um programa. Olha, são muitos anos que a gente queria fazer um programa junto. Lógico, todos vocês passam, às vezes o microfone não funciona, às vezes a imagem não. Mas a gente não desiste, porque a gente colocou na nossa frente que esse programa, essa TV Galáctica vai para frente. Então os grandes deuses, os grandes espíritos estão escutando nessa hora essa energia. Graças a Deus. Bacana. Arroa. Então, Wagner, aqui do Face, meu querido amigo, não é o Dakota, é Lakota. Eu quero até que você dê um Google aí e vê se existe, porque eu fiz um copy-paste em umas páginas chamânicas. Tem o Dakota mesmo. Não, tem o Dakota, que é nos Estados Unidos, mas aqui está falando do Lakota. Tá bom, fácil. Então vamos lá. Prece a Mãe Terra. Isso é muito importante. Vamos lá. Grande Espírito, grande Espírito, meu avô, toda a terra de todos os seres vivos é a mesma. Olha todos esses rostos de centenas de crianças, carregando crianças em seus braços, que elas possam enfrentar os ventos. E caminhar por uma boa estrada no dia do silêncio. Não há morte, somente uma mudança de mundos. Somente uma mudança de mundos. Que assim é e sempre será. Isso aqui é uma prece meio cântico. Qual ferramenta a gente precisa? Opa, nova terra aqui, bacana. Nós somos seres de luz, seres divino. A serviço de Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso, ativando em todos nós o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. E a última, se não, não vai dar tempo. Eu separei várias aqui, tá? Então, eu vou na oração Apache, para a gente mudar um pouco dos Unuti. Aqui eu peguei muita oração dos Unuti. Todas essas orações são traduzidas na nossa língua, porque eles falam exatamente isso, mas do jeito deles. Por exemplo, eu peguei uma oração aqui, que não vai dar tempo, que é daqui da nossa região, né? Que é a oração da escrita Tupi. Então, ela é toda assim, ó. Aqui eu consegui. Eu vou falar essa aqui hoje, mas eu vou fazer o e-book, para quem quiser. Eu vou disponibilizar um link, que vocês clicam lá, e aí o e-book tá lá gratuito. É só vocês colocarem o e-mail que vocês recebem o e-book. Aí vocês fazem o download. O Vinícius tá já providenciando dos quatro programas anteriores, o e-book tá tudo pronto. E mais esse, aí vocês escolhem o e-book, se quiserem baixar tudo, vocês baixam. Mas, pessoal, compartilhem essa live, para chegar no maior número de pessoas possíveis. Dêem um like, liga para a amiga e fala, olha que legal, estão falando da Mãe Natureza, lá na TV Galáctica. Aqui a gente abraça todas as causas. Então, vamos para a última oração, que é a oração Apache. Qual ferramenta a gente precisa? Ok, vamos lá, pediu calma para a gente. Nós somos seres de luz, seres divinos, de Deus Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser. Em nome e com autoridade da presença divina do eu sou, e pelo poder do fogo sagrado, chequená para os bem-amados actorianos e todos os seres cósmicos, que radiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual outra ferramenta? E fechou! Hoje foi bem diferente, né? Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho com o mando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz de Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso sereno divino, abundância e cura. Dorinho, eu já vou encerrar a mesa e aí você... Espera só um minuto. Deixa aberta? Deixa aberta. Gente, vamos fazer os agradecimentos agora. A gratidão. A Inyanderu, Ete, Vocan, Tocan, Niamissu, ou seja, a sua maneira de falar o nome dos deuses. O importante é sentir vocês no coração. Gratidão à espiritualidade, aos mestres amparadores, animais de poder, forças da natureza, forças da natureza, seres vivos, reino elemental, seres invisíveis e visíveis. Agradeço e honro a sabedoria nativa dos ancestrais, ao que vieram antes, o que estão agora e ao que virão depois. Aos que ensinam e aprendem e valorizam e respeitam e amam. Tudo que está contido nesta energia pertence ao grande, ao grande, ao grande. E tudo vem da sabedoria dos ancestrais, nativa e sagrada. Agradeço a ancestralidade, em nome de todos que estão aqui, em nome do meu mestre também, que é o Palermo, que é a Ana Cristina Rodrigues Palermo, Capalete, e o Lúcio Capelli Palermo, Leonardo Patério Capelli, que são o meu mestre. Aos irmãos indígenas e todas as etnias que já tive contatos, aos caciques e pajés citados, alguns pajés, Guairá, Tupi, Pajé Avá, Diju, Pitotó, Pajé Tobi, Guarani, Cacique Darã, Cacique Ubiratã, Cacique Jorge, Cacique Nambi, Tupi, Pajé Quivairaí, Guarani, Cacique Pajé Laguna, Cariboca, Chatibão, Paxotó, Carará, Cariri, Chocó, Cacique Robson, Miguel, Bruno, Poti, Guarani, Fred, Carilo, e entre tantos outros que estão os parentes, né? E também a gratidão a todos vocês que estão aqui, nesse momento, escutando. Agradeço e honro a cada coração e consciência entre todos os planos de todas as formas de vida, e aqui e além da eternidade. Agradeço, nesse momento, ao grande pai e à grande mãe, e assim eu vou encerrando a minha parte aqui, e deixando a Karen encerrar a parte dela. Gratidão, 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 ó grande pai. Bom, antes de encerrar, a gente tem que agradecer ao Wagner Henrique, que ele deu o Google mesmo pra gente aqui. Eu falei do Lakota, então ele falou aqui pra gente. A República de Lakota ou República da Lakota é um estado não reconhecido que reivindica para si parte dos estados americanos da Dakota do Norte e Dakota do Sul. Montanha de Nebraskas e Worming, mais precisamente, fronteira do país, seriam o Yellowstone, ao norte, perdão, porque o Dorinho mexeu aqui, ao norte, onde estava? Perdão, o Yellowstone ao norte do país, seria ao norte do Plates, norte do sul, Rio Missouri ou leste, uma linha irregular marcado ao oeste. Estas fronteiras coincidem com estabelecidas do Tratado de Fort Laramay, em 1851. Que legal, Wagner, valeu, isso é bom, né? A TV Galáctica também é a cultura, tá vendo? Deixa eu encerrar a mesa aqui pra gente... Só um adendo só, todos os caciques que eu falei aqui, gente, o meu professor, o meu mestre, o... nossa, fugiu do Palermo, ele conhece todo mundo e ele me passou esse curso e ainda eu tô terminando, falta ainda seis aulas, mas ele me ensinou o Reiki Guarani, agora, o último agora, e me emocionei, gente, só de falar isso. Legal. Wagner Henrique, eu vou te nomear o embaixador da TV Galáctica, porque você tá aqui em todas, Wagner, você e tem um outro rapazinho que não tá aqui hoje, vou puxar a orelha dele. Peter, um abraço! O Peter é lá da ufologia, mas o Wagner Henrique tá em todas, né, Wagner? Então, você é o embaixador da TV Galáctica. Beijo de luz pra vocês, vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teto e multidimensional, os nossos. Organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini Sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, aliando o manto de luz eletrônico, da presença divina do Eu Sou, com o cordão de prata ativado. Subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a ceiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo nosso corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da chamatrina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando e organizando, recalibrando nossos corpos em teto e multidimensional. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron de todos vocês aqui dessa live. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos vocês aqui dessa live, transmutando em luz, paz, amor e compaixão. Agradecendo nossos irmãos acturianos por mais uma mesa multidimensional. Está feito, concretivado e assim é. Prontinho. Pessoal, gratidão, espero que vocês tenham gostado. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente sempre escolhe um tema para vocês verem que os acturianos são flex, né? Eles aceitam tudo, eles vão entrando em todas as terapias. Olha o Peter aí, ó. Ah, o Peter está aqui hoje, gostei. Um beijo. Cadê o Marcelo, seu amigo? Conheci o Peter pessoalmente lá no evento da Doutora Gil. Um beijo, adoro conhecer vocês. Um abraço ao pessoal do grupo dele, né? Pessoal do grupo do Peter, um beijo também. É muito bom conhecer vocês pessoalmente, viu? Eu fico muito feliz. Bom, gente, é isso. Gente, não perca daqui a pouco o Cristal Cósmico, hoje com a Kelly, hoje com a Karen Rodrigues, contando tudo, as duas, como tudo começou. A Karen vai continuar, vai falar sobre a palestra que vai ter aí dia 7, né, Fátima? Dia 7 do 12 de dezembro, agora a gente vai ter, ó... São Bernardo, né, Fátima? São Caetano. Vem aqui, Fátima, falar um pouquinho aqui. Vem aqui falar um pouquinho aqui. Vou dar meu microfone aqui. Fala um pouquinho aqui. A Fátima aqui, ela é da Mesa dos Tronos, que é uma mesa maravilhosa, né? Ela é prima dos arturianos, né? Aliás, tem a ferramenta dos arturianos, né? Porque a Karen foi minha professora, eu não canso de falar isso. E a gente sempre tem que dizer o nome das pessoas que estiveram aí na nossa jornada. E Karen e Dorim foram duas dessas pessoas. Dia 7 de dezembro, em São Caetano do Sul, primeiro seminário de terapias holísticas, a cura no terceiro milênio. Então, tem muita gente legal, muita gente interessante. E o próximo programa, eles vão falar mais, mas já fica o convite para todos vocês. Vejo vocês lá. Informações no site fatimamoral.com.br barra seminário, sem acento. Ou então, só fatimamoral.com.br, vai ter o linkzinho lá, para vocês terem mais informações sobre o evento, que está maravilhoso. Foi feito com muito amor, e nós estamos trazendo bastante assuntos interessantes para todos. Para terapeutas e não terapeutas. Gratidão. Gratidão, Fátima. Obrigado, Fátima. Para quem não conhece, ela é da Mesa dos Tronos. Um trabalho muito bonito. Recomendo vocês reconhecerem o trabalho dela. Ela tem um programa aqui, né, Dorin? Ela falou da mesa dela, né? Com você? Falou, ela tem um programa que... Gente, ela vai voltar. Fica tranquila. Tem que voltar. Tem que voltar. Porque a Fátima aqui tem bastante conteúdo. Bom, pessoal. Espero vocês daqui 15 minutos no programa do Dorin. Nós trouxemos uma coach maravilhosa, a Kenny. Vai falar de coisas muito legais. E não esqueçam que toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem esse programa. Que a gente teve excepcionalmente hoje, porque ontem eu tive que dar o curso online, tá bom? Beijo de luz para vocês e até terça que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.